O time que vai sair da zona do rebaixamento hoje! Tô avisando. Hoje, contra o Confiança, o Nauco, em Aracaju, esse jogo, tá? Só precisa de um empate. Mas vai vencer, tá? A bronca são os desfalos. Dadá, que não é boladão, tá com Covid. E Hélio dos Anjos não vai tá no banco. Solta aí. Pra enfrentar o Confiança, um Náutico pra lá de confiante. O motivo é o desempenho recente do Timbu. São cinco jogos sem perder. Dos últimos 15 pontos disputados, o Alvi Rubro somou 11. Acho que o nível de confiança da gente tá muito alto. Não só o nível de confiança, mas como a entrega de todo o elenco. Acho que é manter essa pegada, essa concentração que a gente tá tendo de todos. E viver um jogo de cada vez, né? A gente sabe que tem sete finais agora aí. É procurar viver um de cada vez. E com essa confiança, com essa entrega de campo, tenho certeza que a gente vai conseguir nosso objetivo, que é a permanência na Série B. Nem parece um time que ainda está no Z4, né? Por outro lado, quem não tá com essa moral toda é o time Sergipano. Se na primeira vez que enfrentou o Náutico, o Confiança de Daniel Paulista aprontou nos aflitos, venceu por 1x0. Agora, o momento é diferente. A equipe de Aracaju vem de cinco derrotas seguidas. Vantagem pro Náutico? Vinícius prefere não levar isso em conta. Se eles estão num momento ruim ou não, o problema, a questão é deles, né? Eles têm que ver a própria casa deles e a gente tiver a nossa casa. Então, a gente vê os jogos do adversário, vê alguns lances para estudar o adversário, mas questão de momento a gente não coloca no caderno, porque o que vale é o nosso momento, o que vale é a nossa luta dentro de campo, os nossos treinamentos e, com Deus, fazer uma grande partida. Hélio dos Anjos, que hoje vai ser substituído pelo filho Guilherme na área técnica por causa da Covid-19, achou um time e tem mexido na base o mínimo possível. Se Paiva foi embora para o Paraguai, por outro lado, Chiesa viajou para Aracaju. O atacante volta após quatro jogos ausente por lesão muscular e pode sentir um pouco a falta de ritmo pelo tempo parado. Se isso acontecer, Vinícius, que joga pelos lados, garante estar pronto para ajudar na função de centroavante. Eu tenho minha função, se for preciso ajudar em qualquer outra função, estou à disposição do Hélio, que eu quero, como já disse em outras vezes, até quando eu cheguei aqui, eu quero ajudar o Náutico da melhor forma possível. Ele sabe muito bem, se precisar contar comigo em outra situação, ele pode. Vamos lá, Fabinho. Náutico, Dadá, acho que, lógico, faz falta para uma opção, mas Hélio dos Anjos não está naquele banco de reservas. Será que o... como é o nome que chama? O Querubim, que é o filho de Hélio dos Anjos, o Querubim, o Anjinho, vai dar conta da história, não? Bom, Eduardo, esse desfoque do Hélio dos Anjos realmente tem um peso grande, principalmente nas circunstâncias atuais do futebol, que o técnico está conseguindo se comunicar muito mais com os jogadores porque os estádios estão sem torcida, então não tem muito barulho, o jogador ouve tudo que o técnico fala, faz falta. Mas, por outro lado, inclusive é uma coisa que o Vinícius destaca aí, o Náutico desenvolveu uma forma de jogar. Já tem a escalação do Náutico quase sempre na ponta da língua a gente tem. É verdade. O time já desenvolveu um jogo e está pouco preocupado com o que o adversário vai apresentar. Tem variações mínimas de acordo com o adversário. Já sabe o que Hélio quer. É, os jogadores estão muito conscientes do que tem que fazer em campo, então acho que isso é o que determina. Não é a ausência do Hélio que vai trazer um problema, vai ser determinante para que o Náutico não ganhe o jogo de hoje. Por outro lado, a gente tem também notícias do adversário que vive um momento delicado. Mas antes de falar, rapidinho, para mim a grande questão do Náutico é o seguinte, você vai falar isso depois, acho que na escalação, né? Mas está sem atacante de área. A gente vai falar disso depois, né? É, a gente já pode até antecipar a escalação para vir para cá. Olha aí, a escalação vai ser em 2021. Muito boa, Fábio. Show de bola mesmo. Olha aí, a única mudança do Náutico no time titular, não tem ninguém em suspenso, a única mudança é a saída do Paiva que estava jogando para a volta do Chiesa. Para o Chiesa, volta? Eu acredito que volta. Ele viajou para Aracaju, não foi para parcerrar. Se ele viajou para Aracaju, ele vai jogar. A dúvida é, começa o jogo ou não? Eu acho que ele começa. Se não der para continuar o jogo todo, ele vai ser substituído. E aí, realmente, não tem uma outra referência. O Vinícius disse que pode quebrar um galho ali e ajudar, mas não é a característica. Se não entrar aqui esse, você colocaria quem? Eric? Ou Rui? Sabe quem eu colocaria que pode jogar de costa para o gol ali? O Jorge Henrique. Você acha? É um cara que não tem tanto físico, mas sabe usar bem o corpo. Ele usa bem os braços, né? Porque ele joga meio assim. É estilo Romário, né? Ele joga meio assim. O Jorge Henrique é muito parecido fisicamente com o Romário. É assim. Mas, enfim, é uma alternativa. Só que eu acho que o Chiesa joga assim. A não ser que não aguente 90 minutos. Então, o Chiesa jogando também está resolvido. Agora eu estou preocupado se o Chiesa não jogar. Aí eu vou dizer, um jogo desse fora, tu mete Rui ali com o Jean Carlos, tu coloca Eric para dar mais escape. Enfim, né? Não, eu acho que Eric vai ser uma boa alternativa de segundo tempo. Quando o Vinícius ou o Braia cansarem. É. É. Não mexeria na estrutura tática. Porque você botar o Rui nesse time, você mexe na estrutura tática. Você tira um ponto e o Nautic está jogando muito bem nesse 4, 2, 3, 1. E vai botar um outro meia. Perde combate aqui na saída dos laterais. É. Né? Então, não mexeria nessa estrutura tática. Depende das circunstâncias de jogo. Aí você muda. Mas para começo, não.